E Flamengo vai começar o grande jogo a saída para o primeiro tempo pertence ao Fluminense que vai ficar aí à direita do seu vídeo Aí o árbitro José Roberto Reis vai autorizar o início do jogo Muita expectativa para este Fla-Flu, Fla-Flu bastante diferente Autoriza o árbitro, bala rolando na Maracanã que começa o primeiro tempo a saída do Fluminense Jandir, aí o toque na direita para Polaco De novo Jandir recebe, Silvio vem pelo meio, tocou para Marcelo Henrique Camisa 11, marca no setor direito, Romerito, dominou, já girou para Franklin Toque curto, presença de Ailton fazendo o corte Eduardo insiste, caiu o arremesso lateral, trio de arbitragem do jogo bocado O árbitro José Roberto Reis, seus auxiliares Elson Pessoa e Luiz Antônio Barbosa Aí o arremesso cobrado por Eduardo, ele manda na área Aldaira Farta Flamengo sai com o Zico Recupera Edinho Paulo César Ele com o Polaco Melhor para Paulo César, saiu na raça, na velocidade, tocou Dinho Aí a boa jogada, pelo meio Zico Mais atrás Rogério, inverte o jogo Ailton São os primeiros movimentos de Fluminense e Flamengo no Maracanã Ailton faz bonita jogada Bebeto não domina Recuperação é do Fluminense Silvio lança Franklin para a esquerda Ailton bate em cima dele no combate E a falta está anotada em cima de Franklin Vamos confirmar o banco de reservas do Fluminense Número 12, Jefferson 13, Torres 14, Meda 15, Dado 16, Charlie Aí fica caído Camisa 10 Do Fluminense, Franklin Banco do Flamengo, Bocage Número 12, Cantarelli 13, Chance 14, Júnior 15, Renato 16, Marcelinho Cobrança de falta Aqui pelo setor esquerdo Eduardo ajeita Estamos com 2 minutos neste primeiro tempo 0, Fluminense 0, Flamengo Eduardo bate forte, raceiro Olha a chance Silvio bateu na trave José Carlos foi na bola Não alcançou na trave A primeira grande chance do jogo Foi do Fluminense, Bocage Exato O Fluminense com ataque todo novo Chegando com o perigo Assistindo a descenda do Flamengo Aí Eduardo Ele coloca na área Silvio sobe Não acha nada No peito de Alcindo Comentários deste jogo Gerson Canhotinha Nunes Vem Gerson Dá a impressão que o Fluminense Começa com o maior volume de jogo O que se pode esperar deste Pablu? Exatamente Muito boa noite, Márcio Boa noite, amigo Começa com o maior volume Realmente o time do Fluminense O time do Flamengo Está sabendo suportar Está se segurando muito Ali na sua intermediária Agora eu, por exemplo Estou esperando um grande jogo Está certo? Tudo bem O Flamengo desclassificado O Fluminense desclassificado Mas o problema não é por aí Eu quero ver esses garotos todos Quer dizer É a nova geração do futebol brasileiro A gente tem que dar força Perfeito? Então eu estou esperando Uma grande partida Exatamente por causa Desses jogadores Tanto do Fluminense Tanto do lado do Fluminense Tanto do lado do Flamengo Aí a primeira participação De Gerson Vai ter durante o jogo Os comentários Sobre Fluminense e Flamengo Para vocês Gerson, Caiota Nunes Está em Romerito Está impedido Vamos daí com 3 minutos e meio Zero Fluminense Zero Flamengo Na história do Clássico Já foram disputados 281 Fla-Flui Vantagem do Flamengo 98 vitórias Contra 89 do Fluminense E as duas equipes Vêm aí de derrotas Nos seus últimos compromissos Flamengo perdeu para o Vitória Por 1 a 0 Em pleno Maracanã E o Fluminense Em Goiânia Perdeu para o Goiás De 2 a 0 Franklin Mas já houve a pausa Sobra rápido Ailton Zico Parte para Ailton A bola passa Forte demais É só lateral Para o Fluminense Talvez nos jogos de hoje A notícia mais importante Para a torcida do Flamengo Não seja até mesmo A vitória sobre o Fluminense Mas sim a possibilidade Da volta de Andrade O Roma lá na Itália Já informou Que não tem mais interesse Com o jogador E que pensa em devolvê-lo ao Flamengo Para isso o Flamengo Olha aí o Fluminense Olha o Frank Ele chega com o perigo do Fluminense Marcelo Henrique escorregou na área Romerito tenta chegar Olha a chance A partida de Jandir Para fora Só tiro de meta Mas já houve falta De Jandir A lista do jogador do Flamengo Mas apenas completando O Flamengo Só devolveria ao Roma 50 mil dólares E teria Andrade De volta na sua equipe É importante A boa informação Chega para o torcedor do Flamengo Já ultrapassamos 5 minutos Primeiro tempo Zero Fluminense Zero Flamengo Seria uma boa volta do Andrade Nesse meio campo do Flamengo Aí Gerson? Claro Seria uma boa Depois que o Andrade saiu O time do Flamengo Caiu muito no meio do campo Agora Sei lá Eu acho que isso é Foguete fora de época É esperar para conferir Aí o Flamengo tem o domínio No setor defensivo A notícia não partiu da Gávea Veio da Itália Por isso É confiável Aí Adinho Não que as notícias que saem da Gávea Não sejam confiáveis Mas é mais confiável Vindo lá da Itália Zico Já para se organizar o Flamengo Até aqui não teve chance De chegar ao gol Ainda defendido pelo Ricardo Pinto Não teve nenhuma participação O goleiro do Fluminense Nem em bola recuada Todas as ações Até aqui pertencem ao Fluminense Jandiro Marcelo Henrique Lance é bom Ele tem condição Olha só O cruzamento Veio com um efeito para a área Ainda chance Salvou Zé Carlos No pique da bola Por muito pouco O Eduardo chegava ali Sílvio também fechado E o Fluminense teve mais uma chance Alcindo partia pela direita Já perdeu a bola Eduardo Insiste Alcindo Ganhou a parada Bebeto está legal Está na boa Bebeto Pintou o gol Bateu o gol Do Flamengo Bebeto E quem vinha reclamar apenas Foi o Jandir Foi o Donizete O Jandir já teve o cartão amarelo O Marcelo E o Henrique O Franklin Todos os jogadores que estavam lá na frente O Edinho agora faz final para o Alson Com o dedo polegar para cima Sendo positivo para ele Meia direita E lá do outro lado O Polaco não saia E lá do outro lado o Polaco não saia Não dava condição O Bebeto entrou em posição legal Perfeito 1 a 0 para o Flamengo 1 a 0 para o Flamengo Eu dizia que o Ricardo Pinto não tinha feito uma defesa nem bola recuada e na única oportunidade o Flamengo fez o gol Perfeito Agora você vê uma coisa O Eduardo estava com a bola Ele jogou para um lado Jogou para o outro O Alcino tomou dele Não foi pau não Tomou legalmente Ele não tinha que fazer aquela jogada Ele já tinha ultrapassado o jogador Acabou o problema Vai fazer a jogada e pide papo Mas não Quer fazer gracinha Tomaram a bola E armaram o gol Muito boa jogada Do tipo do Flamengo Olha que jogada bonita Sai de la Ciro Tenta Bebeto na frente Edinho Toma ele a frente Toma ele a bola Abriu com o Polaco Tenta Marcelo Henrique Ação lateral do Fluminense Nós já vamos caminhando para 10 minutos Primeiro tempo 1 a 0 Flamengo Gol de Bebeto ao 7 Aí a cobrança de Polaco Chegador Mizete Recebe na frente Já Carlos não sai A proteção Do Rogério Apenas tiro de meta Para o Flamengo TV é Uma emissora Rede Brasil Aí já o domínio Do Fluminense pela direita É Dinho E só um detalhe Foi o terceiro cartão amarelo De Jandir Que não enfrenta o Vitória Na Bahia Neste final de semana Mas aí o Fluminense Conta com o retorno De Washington Certamente Que cumpre Suspensão automática No jogo de hoje No jogo de hoje No jogo de hoje E o Fluminense Colaco Tem Marcelo Henrique Soco lá na direita Olha para ele Vai dar Marcelo Henrique No meio Dino Donizete Bebeto Lindo e quebra de bola Para Alcindo Ele tem aperto Por aqui Luiz Antônio Alcindo ganhou o lance E o colco O goleiro vai pintar o gol pra fora! Mas tinha tudo pra fazer o segundo gol do Flamengo. O Alcindo foi individualista demais. Exagerou porque ele tinha Luiz Antônio pelo meio, Gerson. Luiz Antônio. Luiz Antônio tinha que dizer uma porção de gracinhas pra ele, ó. Foi infeliz toda a vida o ponteiro direito, Alcindo. Uma bela jogada, ultrapassou toda a defesa do Fluminense, triplou o goleiro Ricardo Pinto, tinha que tocar pra trás, o garoto fazia o gol sozinho. Quer dizer, sabe o que que acontece? Tá de cabeça muito baixo, enfia a cabeça no gramado, aí não vê mais nada. Jogada por excelência, defesa do Fluminense tá toda aberta, hein? Não dá mais para o Zico, hein? Tá sentindo o Zico. Já vai entrar o Marcelinho, o número 16, está no aquecimento. Vai chegando aqui na beira do campo, o Zico. É, foi naquela jogada ali no... Já saiu. O que que houve, doutor José Luiz? Tinha uma fisgada na perna. Vai por tanto. Vamos confirmar o bocado. Entrando o Marcelinho, o número 16, o Zico já deixou o campo direto para o vestiário. Com uma fisgada na coxa esquerda, não deu mais para o Galinho. Vai por tanto o Marcelinho, ainda nem entrou. Assinando a chula ainda. O Fluminense tem uma falta lá pelo setor direito. Polaco na cobrança. Vem todo o Fluminense à frente na busca do gol de empate. Bola levantada na área. Romerito sobe. Sobe mais Aldair e afasta. Eduardo não domina. Marcio, ao lado do Marcelinho, de 17 anos, vai entrar no time do Flamengo. Vai entrar agora. Não dá nem para falar com ele. Vai entrar direto. Ainda não entrou. Já por ali. Agora sim. O Zico, a placa número 10. O Zico já saiu. Olha o mantelinho. Muita gente nem viu o Zico sair. Bem, Gerson, 13 minutos de jogo. Quanta coisa já aconteceu. O Fluminense já mandou em campo depois do Flamengo. E agora, essa saída do Zico, pode determinar uma queda no Rio de Janeiro do Flamengo ou não? É, realmente cai um pouco, né? De criatividade no meio do campo do Flamengo. E eu gostaria de ver o Zico no meio dessa garotada toda. Quer dizer, ele apressou por duas vezes o ataque do time do Flamengo. Quer dizer, ruim para os torcedores, né? Porque não vão ver o Zico se exibir com os garotos. Mas, de repente, a entrada do Marcelinho também, a galera veio para ver. Está certo? Veio para assistir o Marcelo também. E eu também estou curioso. Você tem 17 anos. 17 anos. Eu estou achando o jogo muito bom, muito corrido, muito aberto. Quer dizer, quem está jogando, está jogando. Está certo? Quem não está, por exemplo, o Romerito não está à altura desses 14 minutos até agora. Então, eu quero ver mais alguma coisa. Acho que o time do Flamengo está mais solto, está mais liberado. O time do Fluminense está preso a um esquema meio enrolado dentro desse esquema, porque está errado se é o meio do campo. A sua defesa não marca certo. E o time do Flamengo está mais solto. Embora o Fluminense tenha ido duas vezes na área, com muito perigo, do Zé Carlos, está certo? O Flamengo já chegou aqui também por duas vezes, com um perigo danado em cima do Ricardo Pinto, do goleiro do Fluminense. Eu acho o Flamengo mais solto, mais liberado dentro do esquema implantado pelo seu treinador. Já ultrapassamos 15 minutos. Primeiro tempo, o Flamengo vai vencendo o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã. Gol foi de Bebeto. E saiu o cartão amarelo para o De La Cire. Terceiro cartão amarelo do jogador. Fica de fora contra o Atlético Paranaense. Veja a Frank Lin. Eduardo. Tem Adinho aí do lado. É para ele a bola. Eduardo. Abre com o Frank Lin. Aí o Tom insiste em cima dele. Faz o toque. Alcindo. Esticou demais a bola. Aí vem por ali o Tonizete, trocou para o lado a revista do Flamengo. A cobrança de Ailton. Eu não sei se é passageiro, mas desde que Marcelinho entrou em campo, o Luiz Antônio veio para a ponta direita e o Zinho para o meio campo. Aí está ele. Zinho. Paulo César. E o Marcelinho. Aí Alcindo. Sentava a penetração. Já houve o toque a falta anotada em favor do Fluminense já cobrado. Jandiro trabalhando pela direita com o Polaco. De novo Jandiro. Tem Tonizete, mas pelo lado. Tonizete deixa a bola chegar até Edinho. Eduardo abriu para receber. Edinho prefere o jogo lá pela direita. E a nossa subida de Roderico. Já houve a recuperação do Flamengo. Delacir lança. Aí a chegada do Flamengo pela esquerda. Bola na área. Bebeto vai subir. Ajeitou Bebeto para a perda esquerda. Mais uma chance. O que tentou ajeitar novamente o Tolizete roubou da bola. Aí o Flamengo perde mais uma boa oportunidade. Trabalha Tonizete, Polaco e Desromerito. Aí pedidos ao Marcelo Henrique. É uma transmissão da TVE com as emissoras Rede Brasil para você com TV Cultura Pelém do Pará. TVE Peripé aqui é a Sergipe. TVE do Paraná, Curitiba, TV Madeira, Mamoré de Rondônia. TVE Minas, Educativa de Belo Horizonte, TV Pio Doze, Juiz de Fora. Bebeto. Altino. O saque para Luiz Antônio, a bola passa por ele. Vai ficar melhor para o Polaco. Jandir. 1 a 0 vai vendendo o Flamengo. Marcelinho. Alcindo. Perde a bola, perde a bola aí no meio. Franklin quem recuperou para o Fluminense. Eduardo insiste com o Frank nem pela esquerda. Ele tenta passar pelo Alcindo, não deu o melhor Alcindo no lance. Só para o Gerson, o Renato que veio da América está com a bola musta pelo visto. Quando o Pelém chegou, encheu a bola do Renato, disse que ele ia ser mais aproveitado no time. O Luvanor saiu, entrou o Luiz Antônio. Saiu o Zico, entrou o Marcelinho. E o Renato continua no banco. Então não está com essa bola toda o Renato. É, realmente não está. E é a renovação, está certo? Do elenco do Flamengo. E que o Tele tem muito a ver com isso aí. Porque é um grande treinador, sabe trabalhar. Grande treinador de clubes, todo mundo sabe disso. Ele colocou no time do Atlético muitos jogadores jovens. E hoje está fazendo essa reformulação no time do Flamengo. Agora, e um outro detalhe importante. Você sabe, esses garotos, eu não sei quantas vezes esses garotos treinaram juntos. Acredito que, sei lá, esse time que está aí no Flamengo, esse ataque, meio do campo, esse ataque, de repente umas duas vezes, três vezes. Agora, eles estão variando de esquema. A variação de esquema é importante toda a vida. Eles passam, eles passam de 4-4-2. Olha aí. Olha o Beberto cobrando direto. O Ricardo Pinto pegou. Eles passam tranquilamente de 4-4-2 para 4-5-1. Dependendo do, do, como o Fluminense chega ao seu meio do campo. Está certo? Normalmente, eles estão com três, atacando, né, o time do Flamengo, com três homens no meio do campo e três na frente. E desses três homens no meio do campo, dois chegam perto próximos a esses três de frente. Quer dizer, essa variação, isso precisa muito tempo de treinamento. Você vê, por exemplo, agora, só o Beberto na frente. Então, passa para 4-5-1. Olha o Palacro fez bonita a jogada, Romerito. O Beberto pegou. A jogada toda foi boa, Zerson. O Romerito bateu fraco. Exatamente. O Romerito destoou, né? Pelo menos nesse, nesse ataque. Uma boa chegada do, do Marcelo Henrique lá pelo lado direito. Eu acho que tem que insistir daquele lado. Eu acho que o Paulo César não acompanha o Marcelo Henrique. Força o jogo por lá. Está certo? E o cruzamento. Para a chegada e a presença do Silvio dentro da área. Que é um, é um grande goleador também do Júlio. Já vamos aí com 21 minutos neste primeiro tempo. Placar de 1 para o Flamengo. 0 Fluminense. O gol foi de Beberto. Logo aos 7 minutos. Aldair. Prende a bola. Toca com Ailton. Frank Rinsiste. Aldair. Belafir. O Zé Carmo. O Zé Carmo. Canta prender muito a bola aqui na defesa do Flamengo. O torcedor não gosta. Aldair. Aí o Tom. Vai intermediar a bola recuada até o goleiro Zé Carmo. A torcida vai. Mais uma bola recuada. Vai jogando o Zé Carmo com o Aldair. Vai tentar de novo o Ailton. Vamos ver. Não. Toca pelo meio. Zinho. Aliás, Belafir. Zinho está um pouco mais à frente. Martelinho. Aí vem o trabalho da camisa 8. Luiz Antônio. Alcino. Olha o Beberto. Na meia lua. Tentou a fita no meio do 2. Não deu. E aí não foi nada. Jogada normalíssima. Perfeito. E Ticho Fluminense. Falta. Em cima do Silvio. A mesa 9. Esta é a 6ª rodada. O retorno do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando pela TVF. Pelas emissoras Rede Brasil. Flamengo 1. Fluminense 0. Jandiro. Zinho. Veio por ali. Deu um toque. Botou para o lado. Um arreveço. É do Fluminense. Olá com cobra. Com Marcelo Henrique. Aí a palma. Falta do Marcelinho. Recuava ali para ajudar o setor defensivo. O polaco já ajeitou para a cobrança. Vem todo o Fluminense à frente. Pelas dois jogadores aí. O pico esquerdo da área. Fazendo a barreira para o goleiro Zé Carlos. Fala para a área. Cabeçada para a esquerda. O goleiro Zé Carlos. Com mais um tiro de meta para o Flamengo. TV é uma emissora. Rede Brasil. Jandiro. Aí já Carlos. Já tocando na frente. Luiz Antônio brigando no meio. Edinho. Pertomou para o Fluminense. Já abriu com o Jandiro. Bolaco. Vem na velocidade. Velocidade acompanha. Bolaco cruza um balão na área. Aí o Consobe. Sobrou ali para o Franklin. Bateu. Zé Carlos. Pegou e não largou. Na frente do Silvio. A pomba do Franklin para a defesa do goleiro Zé Carlos. Na bola difícil porque é defendida porque é que ficou o porcinho na frente do goleiro. Donizete. Você vê o trabalho do Angel. Tocou na direita. Polaco insiste. Olha a pista. Em cima de Galaciro. Cruzamento. Aldair. Tirou. A sobra. Donizete. Veio o Marcelinho. Não achou nada. Romerito. Girou. Tocou na área. Silva estava por ali. Melhor para o jogador Aldair. Contra-ataque Marcelinho. Escorregou. Aí nós já passamos os 25 minutos neste primeiro tempo. 1 a 0 para o Flamengo. Franklin. Parte o Fluminense na busca do gol de empate. Ainda Franklin. Tenta a linha de fundo. Ailton. Fechou a porta para o cruzamento. Insiste Franklin. Na jogada individual. Fez a finta. E aí está normal. Está tudo limpo. Altindo. Acertou o Bebeto. O Bebeto veio para um lado. A bola passou. Outro lado dele. Aí o Fluminense já recupera. Com Rangel abrindo com Eduardo. Altindo. Zinho. Altindo. Deixou chegar até Bebeto. Zinho. Virando para Marcelinho. Ele tem Luiz Antônio. Tem Bebeto mais pela área. Prende a bola Marcelinho. Olha a chance. Luiz Antônio invadiu. Bateu. Defendeu o Ricardo Pinto. A boa jogada de Luiz Antônio pela esquerda. Trabalhando com o Marcelinho dentro. E um outro detalhe. O Luiz Antônio tomou a bola do Marcelinho. Porque o Marcelinho estava de frente. O Luiz Antônio ainda arrumou para o lado esquerdo. Mas eu estou gostando muito. Estou gostando muito. E o goleiro do Fluminense é um paredão. O Ricardo Pinto fechou com o brilhantismo. O ângulo para o chute Luiz Antônio. O banco do Flamengo está preocupado. O torcedor Luiz Ruiz, o massagista Roberto. Porque o Ailton naquela dividida com o Eduardo no último ataque do Fluminense. Ao se levantar ficou reclamando de dores na coxa esquerda. Já massageou o local. Está se agachando, fazendo alongamento. Está reclamando de dores no lateral direito do Flamengo. Por enquanto, todos os garotos que estão aí no campo. Esses novos valores estão jogando bem. Todos. Todos eles. Isso é muito bom. A gente tem que incentivar isso. Esses alterações todas. Porque o futuro do futebol brasileiro está chegando. Estão correndo, estão disputando. E a galera está satisfeita. E aí o Flamengo tem o escanteio. O Marcelinho já ajeitou para a cobrança. Mandou na área. Ricardo Pinto saiu e a falta. Fazer rogar por right. Tanto que o goleiro do Fluminense foi empurrado no lance. 27 minutos. Nós já passamos neste primeiro tempo. 28 agora. Flamengo 1, Fluminense 0. Eduardo. Fangel. Você acompanha pelas emissoras Rede Brasil. Liderança da TV, Canal 2, do Rio de Janeiro. Estão conosco TVU de Pernambuco. TV de Uberaba. TV Antares, Terezina. TV Búzios, Cabo Frio. TV do Amazonas. TV de Imperatriz, do Maranhão. E aí o lateral para o Flamengo. E o Pelé aproveita para passar as instruções para o Alcindo e o Ailton. Aí a Ailton. Zinho. Ajeitou e girou na frente. O jampando não chega. Melhor atraiadinho. Aí o Alcindo. Como a frente do Eduardo, ele botou para fora a lateral de novo do Flamengo. Aí o goleiro Zé Carlos saiu do gol, trouxe para a área e vinha de defesa. Caiu o Delacir. É mais um problema aí para o Pelé. É o Delacir, não é o Zuc, é o Aldair. Aldair, né? Aldair. O Flamengo já perdeu Zip logo no início. Já fez uma substituição, a entrada do Marcelinho e agora está aí o Aldair sentindo. O fato é que o médico do Flamengo estava ali à beira do campo, eu estava até achando estranho, que o Ailton estava lá na frente. Nada dele se preocupar com o Ailton, que está até agora passando a mão ali na coxa esquerda. A preocupação já era com o Aldair. E parece que eu desmaiado ali no campo. Caiu. Vai ser retirado de maca. Aldair, problema aí para o Pelé. O Júnior está na aquecidão aqui. Aliás, o banco está na confusão, o roupeiro está com um par de chuteiras ali para entregar não sei para quem, que está querendo trocar a chuteira. Tem jogador na aquecimento, tem jogador sendo atendido pelo médico, Pelé corta o ouvido. Está uma loucura aqui, hein? A chuteira é só para o auxílio. Aí nós já passamos, veja aí o banco do Flamengo. Esse número 14 aí, quem é a boca? É o Júnior. É o que está aí fazendo aquecimento, que é provável. O jogador Júnior, e o nome dele é Júnior também. Ok. E a chuteira é só para o Marcelinho. Problema do Aldair na coxa esquerda também. Aí fez a Romerito. Está pagado no jogo Romerito. Faz o lançamento lá na frente. Aí a pauta em cima do Franklin. Ele tem pressa para cobrar. Não houve distância ali suficiente, o Apoio manda repetir a cobrança. E o Aldair fazendo o teste para voltar a coxa. Aí você vê. Corridinha, mão na coxa. Cara feia, vai voltar. Está de volta ao Aldair. Já vai correndo lá para a área. Nessa cobrança de falta de Eduardo aqui pela esquerda. O Flamengo se corre atrás do gol de embate. Eduardo luta na área. Quem afastou foi auxílio. Vai ter viazinho tocando na frente. O Pepeto caiu a parada. Só que foi forte demais e o Colacro estava na proteção. O Pepeto caiu do Gomesete. Está em contra-ataque. Franklin. Marcelo Henrique fechando lá pelo meio. O Silvio também. O Romerito chegou. Silvio. Romerito. Ajeitou a batida de Jandir. Tocou na zaga. Rangel. Jandir. Ainda Jandir. Mas a pinta foi no fundo. Estica muito. A bola já saiu. É apenas tiro de meta para o Flamengo. TV é uma emissora Rede Brasil. Mas a cara nos tentou na frente com o Luiz Antônio. O Fluminense já ganha a parada. Polaco. Marcelo Henrique. Polaco passa pedindo. Ele prefere Romerito. Fez embaixadinha. Está na área Romerito. Aí a chance. Silvio também por ali. Tira de qualquer maneira. O Rogério mandou para o lado o arremesso do Fluminense. São os detalhes. Estão permitidos. Três jogadores amadores de cada equipe. Para a disputa de uma partida. O Fluminense tem o Marcelo Henrique. O Silvio. E o Franklin. O Flamengo tem o Rogério. O Luiz Antônio. E o Marcelinho. Cada um tem direito a colocar mais um aí de campo. Então fez. Eduardo. Foi numa jogada mais ou menos parecida que ele perdeu a bola aí. Original primeiro gol do Flamengo. Alcindo. Reclamou da falta. O Zé Roberto Reit. Nada a seguir. Polaco. Jandir. Zinho para cima dele. Já cometi a falta. Zinho. Polaco cobra rápido. Rangel. Direto. Aí. A bola recuada apenas para o goleiro da casa. O Flamengo. Aí o Tom. Alcindo. Bate o Flamengo pela direita. Marcelinho. Zinho. De novo o Marcelinho. No peito. Inverteu na esquerda. Paulo César vai ter que correr muito. Polaco junto dele. Paulo César ganhou. Na raça. Na disposição. Tem bola na área. Paulo César bateu cruzado. Não chega até Bebeto. O Regéu afasta. Aí o Flamengo recupera. Mas o Franklin está ali para evitar a chegada do Marcelinho. Edinho. Está na Fonte Nova. Vitória 1. Internacional de Porto Alegre 1. Sol lateral para o Fluminense. Vai o Romerito aí para a cobrança. E o José Roberto está chamando o Franklin. Cartão amarelo para o jogador do Fluminense e também para o Marcelinho. Veja aí, Jandiro. Tomizete. Angel. Edinho. O Fluminense se adianta todo na busca do gol de empate ainda nesse primeiro tempo. Já temos passados 35 minutos. O Flamengo vai vencendo por 1 a 0. Aí a bola chega até Eduardo. Faz o cruzamento rasteiro fraco. Aí o contornulou para o Flamengo e Alcindo puxa o contra-golpe. Bebeto. Prendeu. Prendeu, tocou, Alcindo. Alcindo. Corre com ele e pega a pauta. Fica sentindo aí o Alcindo. A entrada de Tomizete. A entrada de Tomizete. Alguma coisa, não? Muita coisa. É, eu acho que ele fez muita cheira. Ele pulou antes até. É, mas muita coisa. Aqui pelo lado esquerdo do Fluminense tem muita coisa errada. Não é pouca não. Muita coisa errada. Eduardo está perdidinho. Perfeito? A cobertura do Edinho não chega a tempo. Quem tem que sair na cobertura é Tomizete. Já vem umas três vezes aqui. E abre com isso o meio do campo. Está errado o esquema tático do Fluminense. Pelo outro lado a mesma coisa. O Polaco está apoiando e não volta para marcar. Não dá tempo do Rangel sair. Quem sai é o Jandir. Abre o meio do campo. Está tudo errado. Aí o Flamengo tem uma falta. Aí o Tom ajeitou para a cobrança. Bate aí o Tom Rasteiro. Bateu mal. Eduardo afastou. Zinho recupera. O toque é bom. Tem condição sim. Ao xingo. Foi no fundo. Olha o cruzamento. A chance é cabeçada para fora de Beleco. Aliás, Luiz Antônio. Para fora. A direita do gol de Ricardo Cito. Mais uma grande oportunidade para o Flamengo. Estavam lado a lado ali. O Luiz Antônio e o Beleco. Que aliás, tem muita semelhança aqui. Márcio, o Fluminense tem uma boa jogada só. É com o Marcelo Henrique pelo lado direito. Quando ele é recepto, ou ele vai na linha de fundo ou vem no meio. Já tentou fazer umas três tabelas ali. Não conseguiu. É a única jogada que o Fluminense tem. Bom, eu vou colocar essa aí. Vamos ver. Olha o Marcelo Henrique. Arriscou. De longe, assustamos a casa. Não sou ativo de merda mesmo. E a outra. Bem ruinsinha. Bem ruinsinha. É quando o Jardim pega a bola no meio do campo. E vai como ponta direita para cruzar. Essa é triste de aturar. Aí, nós já vamos com 37. Nesse primeiro tempo, o Flamengo vai vencendo por 1 a 0. O Fluminense e gol de Bebeto aos 7 minutos. Você acompanhando pelas emissoras, vem do Brasil. Bebeto Alagoas. Bebeto Amazonas. Bebeto Ceará. Bebeto Espírito Santo. Vamos ver essa descida de ao fundo. Aí ele prende a bola. Esse cara, a chegada de Ailton. Preferiu o cruzamento na área. Luiz Antônio girou. Saiu o Ricardo Pinto. Faz a defesa à frente do Bebeto. E a ambulância passando aqui na Geraldo Baracané. Como não está muito cheio, você pode ver. Vai, vai. Tem muita dificuldade aí. O Flamengo de hoje que não revive o tradicional clássico das multidões. Ao fundo. Olha o Bebeto. Tentou a jogada de efeito ali na área para o Marcelinho. Ainda assim, ele corre atrás da bola. Consegue a recuperação. Abriu com o Luiz Antônio. A finta. Ainda ele. Tentou mais uma e recebeu a falta. Na habilidade, o Luiz Antônio fez a finta, fez a falta. Ficou aí no chão sentindo. É uma boa oportunidade para a equipe do Flamengo. O Luiz Antônio é um jogador de Nubrador porque ele começou a carreira de jogador no futebol do Salão. Chegou no Grajão Country Club, foi para o Vasco, chegou a marcar até 11 gols numa única partida. E aí, então, ele resolveu passar para o campo e agora está no Flamengo. E lá na Ponte Nova, o Internacional de Porto Alegre passa à frente diante do Vitória. Inter 2, Vitória 1. É o outro jogo que abre essa sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Bebeto. Bate na barreira. Aí a sobra, Luiz Antônio tenta chegar. Chega Renzel na frente, tocou no fundo. É escanteio para o Flamengo. Aí Bebeto para a cobrança, se bem que o Marcelinho vai correndo para lá também. Já ultrapassamos 40 minutos de jogo. Primeiro tempo no Maracanã. Flamengo 1, Fluminense 0. É o Marcelinho mesmo quem cobra. Bebeto, você vê aí, ainda vem chegando na área. Vai ficar junto aí do Camisa 8, do Luiz Antônio e também do Rogério. Camisa 5 do Flamengo, se manda ali para a área. Alcina! Está à esquerda do gol de Ricardo Pinto, a bola fez uma coisa esquisita. E o Ricardo Pinto estava lá do outro lado. Dava a impressão que ela tinha o caminho do gol. Mas saiu longe. Aí Adinho. Angel. Polaco. E aí ele toca o lançamento longo, tenta Franklin. Na recuperação de Aldair, o bate rebate a sobra de Franklin. Três jogadores do Flamengo ali, em cima do 10 do Fluminense. E a recuperação com Alcino. Tenta Bebeto, Edinho corta. Romerito. Aí daqui pelo setor esquerdo. Alcino chegou nele e mandou para o fundo. É escanteio do Fluminense. Próprio Romerito. Aí chegando na bola para a cobrança. E o Rangelho e o Edinho na área do Flamengo. Está todo o Fluminense na frente, buscando aí o gol de empate ainda nesse primeiro tempo. Romerito, cruza na área, sobe todo mundo, afasta da água. Eduardo na sobra. Ainda Eduardo prende demais a bola. Chega por ali, pela Ciro, acaba com a conversa, manda para o lado. Lateral do Fluminense. E a bola cai aqui na geral e é uma festa, né? É, o torcido é do Fluminense correndo atrás para devolver logo. O do Fluminense correndo atrás para botar a bola na indistância. Voltou a bola. Agora tem duas. 42 minutos. Eduardo para a cobrança do lateral. Toma a distância e vai jogar na área do Flamengo. Aí a bola tem a direção do Silvio. Ele sobe e desvia de cabeça. Aí o Tom. Chega por ali, Alcino. O último a tocar na bola, o lateral, é de novo para o Fluminense. De novo, Eduardo, vai para a cobrança, vai repetir o lance, vai jogar na área novamente. Outra vez ali na direção do Silvio. Já houve falta, muito bem marcada pelo Roberto Raio. Falta do Rangel. Bem, Gerson, 43 minutos, vai terminar o primeiro tempo. Um bom jogo, um bom espetáculo nessa primeira etapa. Um bom espetáculo, muito bom. E nós temos até sorte que nós falarmos sobre isso antes de começar o jogo. Então, de repente, vai ser um bom espetáculo exatamente por causa dessa garotada toda. Jogadores, jogadores querendo jogar, sabem jogar, bons jogadores. O ponto esquerdo do Fluminense, Franklin, muito bem na partida. O Silvio esteve bem em duas oportunidades. Está, o sistema atrapalha o centroavante. Quer dizer, qualquer centroavante atrapalha o Washington. E está atrapalhando o Silvio. Marcelo Henrique, muito bem na partida. Donizete, cobrindo as laterais. Jandir, mais ou menos. Romerito, mais ou menos. Então, aí lá pra trás começa a complicar tudo. Time do Flamengo. O Alcindo, que soltasse um pouquinho mais rápido a bola, eu acho que o ataque do Flamengo ia chegar com muito mais facilidade. Meio do campo do Flamengo jogando fácil, jogando bem. Eu disse, vinte e poucos minutos. O Flamengo, gosto mais do Flamengo, está mais solto dentro do seu esquema atalha. E variando muito. Na marcação ele fica com quatro, cinco, um. E quando ataca, ele vai às vezes com três homens no meio do campo, três na frente e dois, pelo menos, esses dois homens no meio do campo chegam lá na frente pra encontrar com os outros três. Gostei muito mais do esquema do Flamengo, mais solto, mais à vontade. E mais positivo do que o esquema tático do time do Flamengo. A jogadinha triste aí. Aí o Polaco na área, sobrou ainda pro Franklin. Mais um balãozinho, o Zé Carlos vai subir aí no alto, não tem pra ninguém a dele a bola. Acho que lamentaram apenas nesse primeiro tempo, Gerson, a perda do Zico, logo, prematuramente. Exatamente. Isso caiu um pouco o espetáculo. E, logicamente, de talento, caiu também um pouco o meio do campo do time do Flamengo. Agora, o time do Flamengo tem que fazer muito mais. Essa marcação aqui do lado esquerdo tá toda errada, com o Eduardo, a cobertura do Edinho. Tem que sair os homens de meio do campo. E do outro lado, o Polaco é mais ponta do que marcador. E aí o time do Flamengo tá deitando e rolando nas duas laterais. Aí a opinião de Gerson vai terminar o primeiro tempo no Maracanã. Já passamos os 45. Um para o Flamengo, zero, Fluminense. Aldair, Marcelinho. Ateu de qualquer jeito. Marcelo Henrique. Polaco passa pedindo. Jandir tá na frente. Polaco. Ajeita pro cruzamento. Pode ser a última chance do Fluminense nesse primeiro tempo. Aí a bola na área. Apastou Rogério. Marcelinho. A dividida é melhor para o jogador do Flamengo. Bebeto. Alcindo pediu na direita. Encostou Luiz Antônio. A bola veio curta. Edinho tomou. 46. Já entramos aí nos descontos. Ainda Edinho prendendo. Marcado de perto pelo Tela Cirafalta em Edinho. Eduardo vai ajeitar com a cobrança. Já Roberto Raita aí tá nos descontos. Vai chamar ali o Rangel. Polaco. O Polaco, né? Chama a atenção do jogador. Tá certo. Tá certo. Tá certo chamando a atenção do Polaco. Porque o Polaco tem um pontapé no Marcelinho de graça. De graça. Aí Eduardo cruza para a área. Sobe Silvia. A cabeça. A bola é só que pra fora. O Thiago Henrique na frente dele. Mas já anotado o impedimento. Um susto para o Flamengo neste final de primeiro tempo. 47 minutos. Dois além do tempo. Tivemos aí realmente um jogo parado. Em muitas oportunidades. Com o Zico contundido. Parou naquele lance do Aldair. O Zé Roberto Raita aí nos descontos. E feitou o roderito aí. O Zé Roberto Raita. Aí o Flamengo não tem pressa. Já passa o que aconteceu contra o São Paulo, né? Quando segurou o resultado de 1 a 0 e acabou levando o gol no final do primeiro tempo. É mais atrás da falta. Tudo aí o Flamengo vai ganhando este tempo. Vamos para 48 minutos. Já Carlos é quem cobra. Passando a frente. Marcelinho vai subir. Subia com ele ali, Rangel. Final. Final de primeiro tempo no Maracanã. 48 com 3 além do tempo. 1 para o Flamengo. 0 para o Flamengo. 0 para o Fluminense. E gol de Bebeto. Final. Final de primeiro tempo no Maracanã. 48 com 3 além do tempo. 1 para o Flamengo. 0 para o Fluminense. E gol de Bebeto. Vamos lá, gente. Valendo. 1, 2, 3. Bem, aí nós estamos de volta para o segundo tempo de Fluminense e Flamengo. Flamengo que vai vencendo por 1 a 0. O gol marcado por Bebeto. Ao 7 do primeiro tempo. Fala, Rolando. Começa o segundo tempo. Saída do Flamengo, você viu. Aí o Tom. Toque para o Sino. Ele está na frente, Marcelinho. Aí ele não domina. Aí Dona Ivete. Silvio. Já havia a pauta. Bocage, alguma modificação em Flamengo e Fluminense? Não, nenhuma alteração. Aí, botar. A única substituição fica sendo mesmo aquela do primeiro tempo. A entrada de Marcelinho, 16, no lugar de Zico. É Dingo. Paulo Pera. Essa puxada, uma velocidade. Angel. Ganha bem o lance. Marcelo Henrique. Tranquilidade para Belacir. Zingo. Luiz Antônio. Bebeto. Não foi nada, Bebeto. Escorregou apenas. A jogada foi normal. É Dingo já está com ela. Diverte até Eduardo. Cantativa para o Silvio na frente. A Uraíro foi quem protegeu. Tony Zé que já recuperou a chance boa para o Fluminense. Franklin. Aliás, Romerito. Prendeu, fez o giro. Tocou dali, foi fraco. Zé Carlos fez a defesa. A tenta da frente para o Alcindo. Eduardo estava lá. A tento. Mas o Flamengo já recupera. Marcelinho. Luiz Antônio. Bebeto pediu na frente. Alcindo abre na direita. Ailton também foi lá. Prendeu o Luiz Antônio. Tentou pelo meio. Aí não dá certo. Porque na direita. Ailton e Alcindo tinham condições. Estavam livres para receber. E deu contra-ataque do Fluminense. Bola era para o Donizete. Volta de novo o Flamengo. Impedimento marcado de Bebeto. Lançamento de Alcindo. Pegou Bebeto na frente da zaga do Fluminense. São os primeiros movimentos nessa segunda etapa para você. De Flamengo 1, Fluminense 0. Alcindo. Ailton. Zinho. Zinho vem em cima dele. Marcelinho. Tocou na boa. Olha o Zinho. Vai sair o Ricardo. O Pinto fez a defesa. Os pés do Camisa 11. Zinho do Flamengo. Marcelinho. Marcelinho. Deloncio. Bebeto. Alcindo. Passou pelo Marcelo Henrique. E a pauta. Mas não tem do que reclamar o Marcelo Henrique, hein? Não tem o cartão amarelo porque já havia sido divertido pelo Zé Roberto Reis no lance do gol do Flamengo. Quando ele veio reclamar aqui do Bandeirinha. E agora reclamou mais uma vez cartão amarelo. Ah, o Daíl toma distância para a cobrança da pauta. Aliás, é o quinto cartão amarelo do jogo. Cada um continua valendo ainda 10 OPNs, né, Escocai? Correto. Aí a bola lá pela direita. Ailton. Frente a bola. A pauta. Já Roberto Reis estava ali bem colocado. A frente dele marcou uma pauta perigosa contra o gol de Ricardo Pinto. E chegar a bola com fome de bater é o Zinho. Número 11 que bate com o pé esquerdo. Bebeto também está por ali com vontade. E sobre o Zico, ele teve um estiramento muscular na coxa esquerda. Tregusão de um mês sem jogar. Ou seja, só volta em 89. A potança grande perda aí do Flamengo. No jogo de hoje. Bebeto e Zinho na bola. Zinho. Era na esquerda uma barreira. Fala de volta pra ele. Vai repetir. É, a barreira adiantou muito, hein. Não, não, não. Marcou o impedimento. A barreira adiantou. Inclusive o Bebeto reclamou. Mas ele estava marcado o impedimento. Eduardo. Rangel. Polaco. Marcelo Henrique. É do Flamengo. O Bandeira não marca. O árbitro não marca. O Fluminense ganhou no grito. Ganhou no grito. A bola era do Flamengo. Visível. Marcelo Henrique. Aí a bola vem recuada. Para o goleiro Zé Carlos. Veio no socorro. Silvio estava por ali. Mas foi mais esperto o Zé Carlos. Ultrapassamos cinco minutos neste segundo tempo. Permanece no Maracanã. Um a zero para o Flamengo. Luiz Antônio briga muito pela bola. É digno. Ficou o danizete. Mas é de pé. Tenta colar com o aqui pela direita. Olha aí. A bola na área. No sufoco. Tira de qualquer maneira o Aldair. Alcindo. Marcelinho. Pode dar contra-golpe do Flamengo. É digno em cima dele. Marcelinho tocou errado. Bebeto estava ao seu lado. Ele tocou mais à frente. Aí o Fluminense já recupera com tranquilidade. Polaco. Eduardo. Rangel. Polaco. Romeris. Tonizete. Aí você viu no que deu esse passe. Lá atrás para o Eduardo. Tentativa. Franklin. Aí o torno combate. Franklin domina. Tenta passar por dois. Conseguiu. E ali já estava anotada a falta. Ele levava a vantagem. Mas nos meios de dois jogadores a falta. E a Roberto Reis já apontou. E o Franklin passou por ali pela torcida do Fluminense. Pediu incentivo. Vem bola na área do Flamengo. Fluminense vem à frente. Insistido no gol de empate. 1 a 0 vai vencendo o Flamengo. E a cobrança bola na área. A confusão. Saiu dali para fazer o corte Rogério. É escanteio para o Fluminense. Roberto Cobra. De novo a bola na área vai subir Marcelo Henrique. Sobe mais que ele. Já Carlos e faz a defesa. Já ligou rapidinho na frente o Luiz Antônio. Bebeto foi falta do Polaco. Levou vantagem no lance Bebeto. E o Alcindo inverteu bem a jogada. Ailton passa pedindo. Alcindo prendeu. Vai arriscar. Bateu. Para fora. O Itelê dá um soco na cobertura do banco de reservas. Com toda a razão. Porque é muito mais jogador do Flamengo do que do Fluminense. Para ele tentar o Juiz Milão. Outra jogada errada o Gerson. O Alcindo. Porque o Ailton ia com toda a condição pela direita. É. É Fominha. É Fominha. O Alcindo está sempre Fominha. Então o que acontece. O Alcindo passou. Está certo. Outros jogadores apareceram. Ele podia fazer mil jogadas. Ele fez a pior. Foi chutar de perna esquerda. E ele disse ao Bocage aí na saída. Ele tem um turno zero meio baleado aí. E o Alcindo está manchando o Gerson. Desculpe. Certo. E de repente. Ele está dando esse chutão de fora da área. Ele está. Vou dizer mais uma vez. Ele está. Ele não está sintonizado. Está certo. Com os outros jogadores do ataque do Flamengo. Sabe que o Flamengo está muito bom. Muito rápido. Bateu no pé dele. A coisa esfria um pouco. Agora. Ele tem que te arrumar. Porque ele é bom jogador. Ele é mau jogador. Dá para arrumar tranquilamente. Agora continua gostando mais do time do Flamengo. Principalmente no seu contra-ataque. Que veio muito rápido. No toque de bola. Aí você vê a tela se afastando. O Flamengo estava todo recuado. Tranquilidade aí para Rangel. Silvio. Franck, hein? Aliás, era Jandir quem caía por lá. Franck estava mais ali para dentro da área. Eduardo. Faz o cruzamento. Subindo e afastando o Rogério. Lala não chega até Bebeto. Rangel. Olha aí a chance. Marcelo Henrique ficou de frente. Dominou, girou a chance. A cabeçada. A direita no gol de Zé Carlos. E o Romerito chutou ali até a Braves. De carreira. Porque perdeu o gol feito, Romerito. Exato. O Paraguai teve uma explosão ali de raiva. Se a bola veio na cabeça dele, não pode ter reclamado. Porque ninguém é possível. É com ele mesmo que ele reclama. Seu cruzamento foi perfeito, ele subiu mal. Parece que subiu antes. E aí que tentou consertar que ele reclamou para fora. Vé, Tom? É, a bola... Ele cabeceou mal, né? Porque eu gosto, a atenção e esses gols ele sabe fazer. Agora, já imaginou esse pico que ele deu na trave? Se ele desce com a cabeça na trave? Que beleza, eu. Aí nós já passamos 10 minutos. Segundo tempo no Maracanã. Flamengo 1, Fluminense 0. E a torcida do Fluminense acordou definitivamente no Maracanã depois desse lance aí do Romerito. Rangel. Passou de passagem ali por dois jogadores do Flamengo. Polaco recebeu em condições. Foi no fundo. Fez um cruzamento na área. Silvio subindo. Aí mais uma chance. A batida. Rangel. Seca! Carlos saiu com ela. Até o Rangel tá partido. Tanto mais atacante em muitos lances aí você vê Rangel. Permanece 1 para o Flamengo. 0 para o Fluminense. Alcino. Jogada errada. Donizete. Rangel. Ouve o toque ali de mão do Luiz Antônio. Olha só a pressa aí do goleiro Ricardo Pinto. Donizete cobra com o Edinho. Dentro da esquerda. Alcino foi quem a passou. Edinho corre atrás dela. Domina. Faca com o Jandiro. Eduardo pede na esquerda. Jandiro vai-se embora sozinho. Ainda Jandiro. Abusou, perdeu. Aldair tomou, puxou contra o Pactonzinho. A finta. Ainda Zinho tocou na frente para buscar. Rangel fechou a porta. Zinho. Aí ele prende a bola. O cruzamento na área. Subiu a de Bebeto. Olá, com a pasta. Tomerito. Inverte o jogo lá pela periferia. A descida que seria do Franklin. Ailton. Na velocidade. Chega o Flamengo. É movimentado o clássico. Aí é o cinto. Belafir. Tirando o jogo errado. Marcelo Henrique. A recuperação do Paulo César. Ele vai receber de volta do Zinho. Partiu para cima do Polaco. Ainda Paulo César. Tenta ganhar o fundo. Aí fica difícil o espaço. Ele tocou inteligentemente em cima do Polaco. É escanteio para o Flamengo. Tem chegando Alcindo para a cobrança. A torcida do Flamengo dá a resposta para a torcida do Flamengo. Agora empurra também o time do Flamengo. Aí você vê Alcindo. Ele manda lá na área. Veio muito forte. Aldair sobe. Completa Rangel no desespero. Mais um escanteio. Agora lá do outro lado. O desespero do Rangel mandando de qualquer maneira lá para o fundo. Zinho na cobrança. O Flamengo vai vencendo por 1 a 0. Placar construído ainda no primeiro tempo. Aldair está lá na área do Fluminense. Cobrou malzinho. E como o Aldair, que é o novo capitão do Flamengo, desde a segunda dos dias, está ainda mancando um pouco. O Júnior continua naquilo. O Júnior continua naquilo. Aí você vê a camisa 14 do Flamengo. Olha só. Está sendo aí que você viu também no primeiro tempo, né? Olha aí o Flamengo. Olha aí o Pelé. Observando aí a garotada. Aí o Fluminense insiste pelo bem do Franklin. Tem dois jogadores que ele tenta passar, encostou. O roberito recebeu. Certa abertura com o Polaco. Vem o errado, o passo. Zinho recupera para o Flamengo. Vale contra-ataque. Paulo César parte na velocidade. Bonizete. Evita a saída, prende a bola. Torcedor gosta. Angel. Tenta Jandiro pela esquerda. Melhora Ailton. Alcindo. Franklin insiste, ganhou o lance do Alcindo. Já ultrapassamos 15 minutos de jogo. Segundo tempo, 1 a 0 o Flamengo. Marcelo Henrique. Já chegou ali Rogério. O Zinho tentou evitar, não conseguiu a saída da bola. Você viu aí a sua lateral? O Polaco cobrou rápido. Franklin. Patinho para Romerito. Ele tirou de qualquer jeito. A saída do Flamengo já alivia. Alcindo jogou com o Ailton. Percebe uma bola torta. Escuta lateral apenas para o Fluminense. Olha, eu tenho minhas dúvidas. Se o Aldair está inteirinho, o Tener tirou o Alcindo. A cada jogada do ponto ele costa a cabeça. Vamos no meio. Está aí Aldair. Também não é para menos, né, Gerson? O Alcindo não está atrapalhando. Exatamente, mas sabe o que acontece? Ele está querendo fazer tudo. Ele tem que pegar ali na ponta e explorar a extrema. E mais nada. E tocar a bola. Agora ele quer pegar ali de trás, arrumar e fazer lançamento. Ele não sabe fazer isso. Então, por isso, é que o Tener está na broca com ele. E a galera também já está pegando o pé dele. Vamos ver se o lanceiro do Marcelo Henrique. Cruzamento na área. Chegou aliviando ali Rogério. Olha o César. Aí o toque para o Marcelinho. Ele corre muito. Tenta na velocidade. Donizé que protege. Ganhou o lance. Ganhou mais aí em cima da inexperiência ainda do Marcelinho. No domínio, canta a bola. Eduardo. Edinho. Vira com o Polaco. O Zinho veio ali no combate. Ele toca com o Marcelo Henrique. Polaco outra vez. Entra o Antônio Zé. Pepeto. Roubou ali a bola. Veio no contra-golpe rápido. O Zinho acompanhou mais atrás. Vai receber. Luiz Antônio também por ali. Zinho prendeu. Aí já deu tempo que se recombor a zaga do Fluminense. Se virasse de primeira, pegava um auxílio livre lá do outro lado. Luiz Antônio. Zinho. Ajeita para o cruzamento. Telegrafou. Mandou para a área. Romerito. Chegou. Meteu o peito na bola. E Ricardo Pinto fez a defesa. Demorou muito o Flamengo para virar a jogada. Exatamente. Demorou demais. O toque de bola aqui. Já há três dias está todo mundo entrando pelo outro lado. Tem que prestar atenção. Porque o contra-ataque do Flamengo é um bom contra-ataque. É um contra-ataque rápido. E vem sempre quatro jogadores. É preciso prestar atenção. Está certo? Porque às vezes dois pelo lado esquerdo, um pelo meio, e o outro, o quarto, está entrando lá pelo lado direito sozinho. Olha o Paulo César recebeu na boa. Faz o cruzamento errado. É Dinho. Aí o Fluminense tem o contra-ataque. Marcelo Henrique. Já parou na marcação do Rogério. Está bem, Rogério. Luiz Antônio. A bola para o Alcino. Vai voltar com o Luiz Antônio. Melhor Jandiro. Aí o Flamengo recupera Zinho. O paquete da bola de Franklin lateral para o Flamengo. O TV é uma emissora Rede Brasil. Já vamos caminhando aí para 20 minutos neste segundo tempo. Permanece no Maracanã. 1 a 0 para o Flamengo. Gol do Bebeto. E quem caminha também é o Renato. Número 15 que foi para aquecimento no time do Flamengo. Olha o Bebeto. Prendeu muito. Recebeu. Chamou a falta o Bebeto. Tem pressa na cobrança. Marcelinho. A bola chega até Alcino. Ele parte para cima da zaga. Ainda Alcino. Viu bem Marcelinho. Foi no furo. Bateu cruzado. Ricardo Pinto fez a defesa. A boa jogada rapidez de Alcino. Ali com o Marcelinho. A resposta do Fluminense. Vem para a esquerda. Silvio. No Fluminense também vamos ter alteração. Exato. No Fluminense quem está entrando é Dago. Número 15. Já vem aí para afinar a chúmula. Dago. O Fluminense para a cobrança. Do escanteio. O Angel já se manda lá para a área. O Edinho também vai lá. No Fluminense quem sai é Marcelo Henrique. Número 11. Para a entrada de Dago 15. Vai confirmando. Portanto o Dago vai entrar no lugar de Marcelo Henrique. Bebeto. Chocou na direita com o Ailton. Inverteu bonito. Para o Marcelinho que não domina. Está dentro do Dago aqui as instruções do Cérgio Cosme. Mas que é mais um Edilson porque está mal que chegou. Porque o Edilson não está fazendo melhor. E vem para a ponta direita. O Romerito. É, Gerson. O Romerito para a ponta direita. Organizar melhor ali o meio campo. É uma boa essa entrada aí do Dago? Olha, eu não estou de acordo com isso não. O Romerito aqui pelo lado direito. E o Dago para organizar a jogada no meio do campo. Então você bota o Romerito pelo lado direito. Que não tem velocidade. Bota o Dago pelo meio. Que não é esse organizador. E tira um ponta veloz. Sei lá, de repente empurra ele pelo meio. Digo o Marcelo Henrique entrando em diagonal. Só que estão chamando ele. Ponta rápido assim. Ele tem que jogar do meio do campo para frente. Não é do meio do campo para trás não. O esquema continua prejudicando. O Marcelo Henrique, como o esquema, continua prejudicando o Franco. Então, eu não gostei não. Mas no caso, eu tenho nada com isso. Até só estou analisando. Agora não... Pode até melhorar. Não acredito. Agora... O Marcelo Henrique está instigando o Elson Pessoa. Eu não tiraria o Marcelo Henrique. Porque é uma opção de ataque. Ou de contra-ataque. Olha aí o Marcelo Henrique. O Renato já foi ali, conversou com o Temer. Já está aí assinando a suma. Não é, Boca? Exato. E quem sai é o Luiz Antônio. Número 8. Para a entrada de Renato. O Bandeirinho errou. A bola nem se saiu. O Zé Roberto Henrique ficou com os braços abertos. Queria saber o que quiserem. Mas a bola bateu na linha e voltou. Aí o Bebeto. Só foi e recebeu na volta. Tudo de primeira. Aí ele se atrapalhou. Acabou perdendo. Ainda deu certo. A jogada com o Marcelinho. Jogou bonito. Alcindo recebeu na direita. Aí vem cruzamento para a área. Para o Bebeto Ricardo. 5% de Sipa. Está vendo o Renato quais foram os pedidos de Sipa? É procurar marcar mais. E ele tenta sair com o contra-ataque. A gente não faz o tiro de gol para ele precisar o jogo. Ou seja, é manter o que está aí, né, Gerson? Buscando o contra-ataque. Está mesmo, né? É, exatamente. Não vai alterar muito, não. Porque o time do Flamengo está bem. Está saindo certo no seu contra-ataque. Agora, eu achava que devia ter um pouquinho mais de tranquilidade. Tão apressado como está. Agora, o contra-ataque está sendo bom. Está sendo quase perfeito, eu diria. Uma coisinha ou outra do lado do Alcindo. Uma bola mais rápida do que a outra quando tinha que segurar. Mas o time do Flamengo está jogando bem. Aí, você já vê, saindo Luiz Antônio, a torcida à prova. Ele já está aplaudido pela tortura. Aí, Luiz Antônio e a entrada do 15, Renato. Olha, o escanteio cobrado. Sumiu. Fazendo o corte ali, camisa 5, Rogério. Junto com o Zé Carlos. É mais ou o escanteio? Nós vamos aí com 23 nesse segundo tempo. E tem mais um detalhe. De repente, o Tele até alterou o seu meio do campo. Com a entrada do Renato. Para segurar um pouco. Porque o Fluminense alterou o seu meio do campo. De repente, até para arrumar aí de um lado e de outro. Então, ele pensando que talvez nisso, deve ter entrado com um homem também mais descansado. Aí, o Frank, ele cobrando mais o escanteio para o Fluminense. Subiu o dago na cabeçada. Zé Carlos, entendeu? Já está jogando aí com as mãos. Com a mesa 15, Renato, que entrou agora. Primeira participação dele no jogo. Busca na frente, Bebeto. Melhor para Polak, o recuo de bola até Ricardo Pinto. Edinho. Aliás, quanto ao Renato, ao Paulo César e ao Delacir, foi feito uma acusação injusta de que eles teriam levado o azar do América para o Flamengo, coisa e tal. O Polaco foi para o Fluminense e levou azar algum. O Fluminense já está classificado para as quartas de final. Pois é, não é por aí, né? Olha só, que jogada bonita. Agora do Alcindo para o Marcelinho. Invadiu a área. A chance do Flamengo. A batida é para o Tima Trave. Bom lindo lance do Flamengo. O Alcindo com o Marcelinho pela direita. Sabe quem foi buscar o Marcelinho lá naquele, no pico da pequena área? E está sentindo câimbra? Isso. O Donizete. Que saiu do meio do campo para fazer cobertura do Edinho, está certo? E do Eduardo. Tem que ter câimbra. Vai ter câimbra até no cabelo. Porque está desde o primeiro tempo fazendo isso. Está errado aquilo ali, gente. Será que ninguém vê isso? Olha aí, mais uma bola na área. Ricardo Pinto não sobe. Davi a pauta do Aldair em cima do Edinho. Já passamos os 25 minutos. Permanece no placar do Maracanã. Um para o Flamengo. Zero Fluminense. TV é uma emissora Rede Brasil. E aí a pauta em favor do Fluminense. Eduardo ajeita. Já saiu a rede, hein? Já já vamos conferir. Concesso de Bocaz. Arrecadação do jogo. Aí você viu o seguido do Paulo César. Rangel. Molaco. Já havia falta. Em cima do Donizete. Aí vem chegando o Tago na cobrança. Edinho. O Fluminense está tudo à frente. O ataque vai para o Romerito. Franklin também por ali. Lá vem o Flamengo no contra-ataque. De novo explorando o Marcelinho e Alcindo pela direita. Aí Alcindo. Esperou a chegada de alguém na área. Mas o levantamento para o Bebeto veio muito forte. Olha o Polaco. Chega o Renato e também não alcança. Vamos à renda, Bocaz. A arrecadação esta noite. 12.244.400 cruzados. Público de 21.831 pagantes. É. Consideramos aí. O Flamengo. Não está fazendo boa campanha. O Fluminense pide. E o jogo é no meio de semana. A PEC é uma boa arrecadação. E uma excelente presença de público. Quase 22 mil pessoas. Aí Donizete. Aliás, Franklin no cruzamento. Vai sair o Zé Carlos. Protegeu a frente do Eduardo. A gente chamou o Eduardo. A Suderno, inclusive, diminuiu o seu quadro. De funcionários para isso. Flaflor. Temendo ter prejuízo. Porque achava que o público que viria era muito pequeno. Inclusive porque o preço foi mantido. Seis centros cruzados da arquibancada. E não aconteceu nada disso, né? Uma renda surpreendente mesmo. Pois é. Surpreendeu bastante. Talvez até a torcida. Sentindo aí a renovação. Esses garotos eram para ver aí o que vai estar acontecendo de novo no futebol, né? Foi só por isso. Não tem a dúvida, não. Foi só por isso. Aí Alcindo. Lá vem o Flamengo de novo no contra-ataque. Chegou por ali, meteu o pico da chuteira na boladinho. Bota o pão também no Alcindo por último, lateral do Fluminense. Você acompanha pela TVE do Rio de Janeiro, que lidera as emissoras Rede Brasil. Estão conosco TVE de Porto Alegre. TVE da Bahia, TVE PNP, RPA de Sergipe, TVE de Alagoas, TVE do Amazonas, TVE do Maranhão, TVE do Mato Grosso do Sul. Mais um lateral aí do Fluminense. Tem pressa polaco na cobrança. Já ganha no meio o Eduardo. Aí a bola para a esquerda. Saiu o cruzamento, a chance, Eduardo subiu, Silvio também na bola, afasta Aldair. Dago. Jandir. Evita a saída, Paulo César não achou nada. Jandir foi no fundo. E ali chega até o fim. Na dividida é escanteio para o Fluminense aqui pela direita. Já vamos nos aproximando da marca de 30 minutos. Segundo tempo permanece no Maracanã. Um para o Flamengo, zero Fluminense. Aí a cobrança do Franklin. Silvio subindo. Fabio Rangel também por ali. Jandir. Aí a confusão na área do Flamengo. Por último, Paulo César na pasta. Zinho. Fez a trava. Tentou mais uma finta. Está embolado ainda assim. Ele ganhou o lance do Franklin. O toque curto para Aldair. Ao fundo. Ao fundo. Zinho. Vai Patinho por cobertura. Na frente com o Renato. Zinho. É uma falta feia do camisa oito. Tomizete. É para cartão vermelho. Não tem a dúvida disso. Desculpe. Desculpe. O presidente. Eu preciso de ele já haver recebido o cartão amarelo. Mas não. Quem recebeu foi o Jardim. O cartão amarelo é que vai sair da mão do José Roberto Ramos. Falcou uma falta de real. Uma entrada muito feia aí no jogador do Flamengo. O Zinho tinha passado. E eu. Na hora que o. O Zinho tocou a bola na hora que o Donizete entrou rebatendo. E pegou. Não pegou bem. Mas. Deu para sentir. Eu tinha a impressão também que o Donizete já havia ganho o cartão amarelo. E aí sim seria o velmeirinho para ele. Não. Flamengo foi o Jardim, Marcelo Henrique e Franklin. E receberam o cartão amarelo. Ok. Aí Paulo César na cobrança da falta. Saiu Ricardo Cinto com tranquilidade e fez a defesa. Eduardo. Romerito aí pelo meio ganhando a parada. Dago. Invertendo pela esquerda. Silvio. O cruzamento pro Romerito. Afasta Rogério. Aí Eduardo na cobrança do lateral. Mais um lateral. Para o Fluminense. De novo Eduardo está por lá. 31 minutos. Vai jogar na área. Vai subir Silvio. Aldaíra vai mais alto. Zinho. Aí o Alcindo. Fez o Pará a bola. Deu um balão lá pra frente. Só lateral do Fluminense. TV é uma emissora Rede Brasil. Aí vem de novo o Fluminense. Definitivamente já. Então o Flamengo recuou todo. Colheu e agora só nos contra-ataques. Olha lá. É, o Flamengo recuou e deu mais campo, lógico, ao time do Fluminense. Que embora descoordenado, ele está chegando. Está espremendo o time do Flamengo exatamente por isso. Olha aí. Vamos ver se a bola vai pro Silvio. Agora ele conseguiu na cabeça baixar o Cinta Carmo. Onde você fez? O Romerito. Aquecendo ali. De frente com o Zacarmo. Exatamente por isso. Um pouco mais sufocado o time do Flamengo. Porque ele recuou demais. Nessa bola. Aí começa o jogo do Flamengo. Tem que tocar a bola e a defesa sair junto. Está certo? Como no primeiro tempo. E como até ainda pouco. Agora não adianta só correr, só chegar na frente. Ou então só esperar o Fluminense. E aquela organização que prometeram ali no meio do campo. Dá o cadê. Eu não vi não. No caso, de repente, 33 pode até 45 pode chegar. Estamos esperando. Ainda tem tempo. Olha o Marcelinho. Fazia boa jogada individual. Pediu a falta. Já o Roberto Réptal ali na frente dele. Isso não foi nada. E realmente não foi. O Marcelinho veio trombando com todo mundo. Edinho. Sai para o Fluminense. Jandinho. Aí Donizete. Mas era o Franklin que estava por ali que recebeu a falta. O Marcelinho está um pouquinho encostado do lado dele. Paulo César vai ficar com essa bola. Foi no braço, hein? O Marcoso derra-terra. Não tem o que reclamar, não, gente. Aí também o Zé Roberto Réptal parou o jogo. Vai chamar a atenção ali do Zinho. Donizete. Rangel. Olha o Bebeto. Ganhou o lance na desatenção do Rangel. Partiu para a área. Zé Carlos vai sair. Bebeto inverteu. Chegou a bater no remato. Defendeu o Ricardo Pinto. Na trave. Ele ainda tocou. Não na bola. A bola tocou na trave. Ricardo Pinto voou. Não chegou a tocar. No travessão a bola do Renato. No lindo lance, Boca. A virada do Bebeto buscava e me pareceu o Marcelinho. Mas tocou no calcaia do Edinho sem querer. Sobrou para o Renato. Bateu de primeiro. O Ricardo Pinto tentou chegar na bola. Ela bateu no travessão. Lá na portilha e saiu. Que grande lance. Que grande lance já. Vamos ver. Vamos ver essa descida no Fluminense. Na resposta rápida. Eduardo. Faz o cruzamento. Zé Carlos. Tranquilo. Agora. Deu uma coisa interessante. O Alcindo. Numa outra oportunidade. Não tocou a bola. E nessa oportunidade agora. Nessa jogada do Bebeto. O Bebeto não deveria virar o jogo para o outro lado. Porque ele já tinha entrado na grande área. Está certo? E o Rangel não iria pegá-lo. E o Edinho estava do outro lado. Marcando exatamente a entrada do Marcelinho. Ele tinha que seguir. Mas a galera de repente até pediu para ele dar essa bola. Ele gritou, exigiu, levantou, bem na frente dele. E daí tocou a bola. Se ele caminha com a bola, ele dá de frente com o Ricardo Pinto tranquilamente. Agora. Você vira em bobeira da defesa do Fluminense no meio do campo. Quer dizer, dois contra dois. Está errado isso. Estou dizendo para você que está errado. Você não quer compreender. Aí nós já vamos com 36 minutos. 1 a 0 para o Flamengo. O gol foi de Bebeto. Ainda no iniciozinho do primeiro tempo. Ó, sete minutos. Zinho. Dividiu ali com o Polaco. Rogério. Arrecuada até o goleiro da casa. Está bem o Rogério, né? Está bem o Rogério. Está jogando bem. A defesa do Flamengo está bem. Está bem plantada. Você quer ver uma coisa, Marc? De repente, estaria mais certo do que essa alteração que fez o treinador do time do Fluminense. A saída do Romerito, está certo. E a entrada do Dago no meio do campo. Vamos ver esse lance. Alcindo. Invadiu a área. Veio sozinho. Saiu o Ricardo Pinto. Ele chutou o Ricardo Pinto. Defendeu. Mais outro lance. Mais uma vez o Flamengo chegou lá e quase fez o segundo. Perfeito. Quase. Você vê que está tudo aberto. É uma avenida por ali. Um detalhe. A saída, por exemplo, do Romerito. A entrada do Dago no meio do campo. E a permanência do Marcelo Henrique. Para dar mais rapidez ao ataque ou ao contra-ataque do time do Fluminense. Ficaria no meio do campo Donizete, Jandir e Dago. E o ataque mais rápido. Está certo com os três garotos. Ó, vem mais uma substituição aí no Fluminense, Bocazio. Está saindo o Jandir, número 5, para a entrada do Deda, número 14. Aqui o Jandir, sentindo o problema no músculo da coxa. O que é o que é o que é o que é? Virilha. O problema é na virilha esquerda do Jadir, na virilha direita, e o Deda, número 14, já está em campo. Saiu o cartão amarelo para o Zinho, número 8. Aí o Polaco cobrando a falta, ficou para o Franklin, de frente para o Zé Carlos, afasta de qualquer maneira Paulo César. Ainda o Fluminense, Tago, tentou de virada, Eduardo na sobra, aí fica difícil bater. Boa jogada, com o Romerinho, pegou o Zé Carlos, pegou! Sensacional a defesa do Zé Carlos, numa penetração fulminante de Eduardo pelo meio. E se contundiu o negócio do Zé Carlos, aos 38 minutos, é muita emoção para o Flamengo e o Fluminense. Aí a falta. Um jogo cheio de alternativas, com muitas emoções, né, Tom? Exatamente, e olha aí a galera. E aí você vê que a galera entende. O Zé Carlos compareceu, sentiu que o jogo ia ser bom, exatamente por causa dessa garotada chegando. E o jogo está excelente, o jogo está muito bom. Aí a falta em favor do Fluminense. E o Zé Carlos faz-me mais uma vez na beira do campo. Já temos 39 minutos. Aí a cobrança de Roberto na área. Tira dali a Aldair. Veio o Flamengo rápido. Alcino ganhou o lance. Bebeto está na frente. Foi embora Bebeto. Tem condição. Bate pelo meio, Ailton. Se manda Bebeto. Ainda ele, tentou a fita, prende a bola, perdeu. Recuperou. Chega para fazer o corte. Em definitivo, teta para o Fluminense. Tinha mais uma vez a oportunidade de jogar para o lado, Bebeto. Bem rápido o Fluminense. É lá e cá. O jogo é muito movimentado. Donizete. Lá vem cruzamento. Passou pelo Zé Carlos. Silvio não alcançou. Ele corre muito atrás da bola. Já saiu. Mas ele não deu, não. Agora sim. É lateral para o Fluminense. Já passamos os 40 minutos. Viaja coração para este Flamengo. Aí a bola na área. Passou ali do Franklin. Marcelinho fica com ela. Ao fim. Um para o Flamengo. Zero Fluminense. Renato. Fez embaixada na frente do Romerito. Ainda Renato. Daí a bola recuada. Até o goleiro Zé Carlos. TV é uma emissora Rede Brasil. É um para o Flamengo. Feliz 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 o Flamengo. errada do Flamengo. Tem mais uma oportunidade lá pela direita. 41 minutos. Flamengo vai vencer por 1 a 0. Num flavô da garotada, cheio de emoções, muitos lances bonitos. Com certeza, uns 22 mil praticamente torcedores que estão aí no Aracanã. Certamente vão sair satisfeitos com esse flavô. Olha aí, mais uma bobeira da zaga do Flamengo. Recapito tem que sair. Edinho. E a torcida do Flamengo, que não tem... Ainda tem, né? Tem mais 4 minutos aí pra torcer. Mas tá vendo que está difícil? Grida para a torcida do Flamengo. Eliminado, eliminado. Só que não é no estado de todo, não. É, ainda resta uma esperança, ainda que mínima, né, Bocad? Porque com esse resultado, a persistir, é claro, esse resultado, o Flamengo pula pra 7 pontos. E deixa o Fluminense na lanterninha. Aí. E vai enfrentar no próximo domingo o Atlético Paranaense. Aí a pauta. Do Tela Ciro. Vale registrar, Márcio, hoje, neste dia 30 de novembro, Flamengo e Fluminense, a estreia nas equipes de rádio. Várias mudanças, né? Locutores que se fizeram de uma rádio pra outra. Várias estreias do Alceca Margo na Rádio Nacional, Luiz Pelino na Rádio Tupi. Teremos também o Edson Mauro na Rádio Globo. Enfim, muitas mudanças. Uma mudança muito importante na Rádio do Rio. Houve esse movimento todo. Valorização de profissionais. Valeu a mexida. Estão de parabéns a todas as emissoras. E hoje está em disputa, então, o troféu Luiz Pelino dado pela Rádio Tupi é o vencedor desse Flamengo. Aí, portanto, nosso abraço também aos companheiros da rádio. Aí, realmente, tem uma mexida muito grande aí no Rádio Esportivo Carioca. 43 minutos, Gerson. Depois desse lance aí, vamos ver, não deu em nada. Vai sobrar pro Dago. Agora sim, pode dar em alguma coisa. Aí, a tentativa, Eduardo, José Carlos. Saiu ali, fez a defesa. O Silvio ficou paradão olhando o lance. 43 minutos, vai terminar o jogo. Um jogo cheio de emoções dentro. Exatamente, Marcos. Foi um grande jogo. O Flamengo mereceu essa vitória. Foi mais time, foi mais solto no campo. Segurou quando tinha que segurar. Saiu pra jogar quando tinha que sair. O contra-ataque do Flamengo, se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, seria um contra-ataque excelente. Agora, o time do Flamengo... Aí, vai aí. Olha o Romerinho, brigando por ali, já não deu em nada. O aí, eu continuo. Isso, o time do Flamengo é isso. Bola lá em cima da área do Flamengo. Sem uma estrutura tática, sem uma movimentação, eu não diria perfeita, mas sem uma movimentação boa. Uma certa defesa toda aberta, o meio do campo totalmente desnorteado, sem armar as jogadas pro ataque. Achei que a modificação que fez o treinador não deu o resultado que ele esperava. Eu acho que ele tinha que deixar. Deixava o meio do campo com os três, mas lá na frente ele não podia deixar. Ele não podia ter tirado o Marcelo Henrique, que é um jogador rápido. E esse tipo de jogo requer isso. Jogador rápido para lançamento. Perfeito? Então, o que que acontece? O time do Fluminense não esteve bem no seu meio do campo, não esteve bem na sua defesa, e o ataque ficou por baixo exatamente por causa disso. E o time do Flamengo, eu gostei, eu achei melhor. Agora, tô dando a maior força aos treinadores, né? Dos dois times, exatamente por isso. Dando corda nessa garotada que vem surgindo. É uma boa garotada. Tá aí a palavra de Gerson. A opinião final do comentarista Gerson Nunes, quando termina o jogo na Maracanã. Um para o Flamengo, zero Fluminense, gol de Bebeto, estão acesas as esperanças rubro-negras com esta vitória. Você, Bocage.